Oi pessoal, tudo bem meninas com vocês? Comigo tá tudo muito bem E hoje eu venho trazer pra vocês mais um vídeo de comprinhas Na verdade, essas comprinhas aqui estão bem que atrasadas Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu pedi pra minha mãe Minha mãe vem de Natura Então eu comprei algumas coisinhas com ela da Natura Eu pedi pra ela comprar algumas coisinhas pra mim Porque eu tava aguardando Ela conseguiu três cores dos batons da Queen pra mim Que eu tava louca E ela conseguiu três cores do batom pra mim E comprou mais algumas coisinhas Então eu quero mostrar pra vocês Tá? Tocam um pouquinho de atraso Porque eu vou esperar minha mãe vir aqui trazer pra mim Então como ela veio aqui em casa essa semana Eu aproveitei e já separei tudinho Pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá Vamos pra conferir Então se você quiser saber tudo que tem aqui É só continuar assistindo o vídeo, amigas E vem comigo! Então gente, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É... Não, 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 nem sei Estou perdida... Ah, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são os brinquinhos, tá? É... Eu amo coruja Eu sou apaixonada Aí há um tempinho atrás Eu comprei esse colarzinho aqui Que eu até mostrei pra vocês Olha que coisa mais linda da mamãe De coruja Ele é lindo É aquele tipo de colar maiorzinhos E ele é assim, de coruja Aí como minha mãe sabe que eu gosto de coruja Minha mãe encontrou esse brinquinho aqui Que parece muito, assim, sabe? Com... Com... Com o colarzinho, ó A única diferença é que esse aqui é dourado E esse aqui é prata Mas fica bem bonitinho, ó Conjuntinho Aí ela lembrou e trouxe pra mim Aí, na onda de coruja Ela comprou esse aqui de coruja também pra mim Que é muito fofo, rosa Olha que coisa mais linda E também me deu esse aqui que eu tô usando hoje Que é daquele estilo Que tem a bolinha maior aqui, ó E a bolinha menorzinha, assim, de pérola Ó Tá vendo? E ela me deu esses brinquinhos, tá? Saindo aí da parte de brinquinhos Eu comprei nelas coisinhas da Natura Aí eu comprei, foi esse perfume aqui Que ele é tudo de bom e mais um pouco Gente, eu tô louca de paixão nesse perfume É o mais novo lançamento, tá? Da Natura Que é o Humor Secreto Ele vem nessa caixinha, tá? Assim E ele é muito cheiroso A embalagem dele é bonita É branquinha com a tampinha rosa Bem fofa E ele é muito cheiroso Vou passar um pouquinho aqui Ai Ele tem um cheirinho refrescante, sabe? Um cheirinho floral Eu não sei dizer o certo Porque eu não entendo muito de perfume, sabe? Gente Eu não entendo Mas ele é muito bom E ele diz Deixa eu ver se diz aqui, ó Esse produto contém uma combinação de óleos essenciais Substâncias naturais Exclusiva da Natura Que dá um toque especial à fragrância Aí eu comprei da Natura nela Foi esse corretivo aqui Que é o da Natura Aquarela Tava louca pra experimentar esse corretivo Mas eu errei a minha cor A cor que eu pedi foi Beige Médio 02 Mas a minha cor Ele ficou muito claro pra mim Mas ele é muito bom, assim, sabe? Ele é muito bom Mas a minha cor não foi essa Então eu vou tentar pedir outro Pra ver se eu consigo encontrar A minha cor certinha do corretivo Também da Natura Aquarela Eu pedi esse batom aqui Que é o Vinho 40 Ele é um batom com fator de proteção 8 Tem um batom hidratante Um batom mais cremoso Então ele é um vinho bem bonitão Bem fechadão, assim, ó Vou chegar mais perto, assim, pra vocês verem Deixa eu passar aqui Ele é bem bonito, ó A cor dele é bem bonita E eu fiquei curiosa Porque na revista da Natura Quem tava com a maquiagem linda com esse batom Era a Camila Coelho Aí eu falei Ai, tô curiosa Vou comprar pra eu ver como que é Amei, tá? Muito bonito Mas é um batom que eu uso mais, assim, à noite Não é muito uma cor que eu sou de usar no dia a dia, não Ainda da Natura, gente Eu comprei essa linha aqui Que é a mais novo lançamento da Natura Que é a linha Natura Teixe Que é um gelzinho de limpeza Vem nessas caixinhas aqui O gelzinho de limpeza Em breve vai ter resenha aqui no canal Vou contar tudo pra vocês sobre essa linha O gel de limpeza que é o 3 em 1 Ele limpa, hidrata e tonifica E tem o pH natural da pele, tá? Aí tem também esse... Opa! Vem esse potinho aqui com o hidratante matificante Que promete deixar a pele bem sequinha Então eu vou contar tudo pra vocês o que eu achei da linha E comprei também esse lencinho aqui Umedecido da marca Esse lenço de maquilante Que ele limpa, hidrata e remove a maquiagem Então é assim, ó Ele tem o 3 em 1 E ele também esfolia Então ele é aquele lencinho 2 em 1 E ele é assim, tá? Aí eu pedi pra ela comprar pra mim o Colan Marsala Vocês lembram do vídeo lá do vlog Que a gente foi... Comprinhas com a mamãe e tal E a gente foi numa loja E experimentei esse Colan Marsala Passei na mão E eu fiquei com o batom o dia inteiro na mão No final do dia Eu já falei Mãe, eu quero esse batom Liguei pra ela Mãe, compra esse batom pra mim Porque na hora eu fiquei meio em dúvida Porque fiquei com medo de ser alguns daqueles batons Que não tivesse um acabamento legal e tal Mas ele é muito lindo O Colan Marsala Eu tô pensando em fazer uma maquiagem aqui no canal Usando ele, assim Um tutorial de maquiagem usando ele Porque ele é muito lindo Eu acho que o ele é super a pena Tô apaixonadíssima nesse batom Louca de paixão por ele Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês São os batons da Queen, tá? Agora sim vocês podem esperar Que eu já já vou liberar pra vocês Eu vou ver se eu gravo hoje ainda O vídeo com a resenha dos batons Porque eu tava esperando chegar as cores Que minha mãe tinha comprado pra mim E poder gravar pra vocês Eu tenho cinco cores aqui Que eu consegui encontrar em Campo Grande, tá? E ela encontrou mais três cores Então na verdade agora só faltam duas cores Pra coleção de batons Queen Mas eu acho que eu não vou comprar não Acho que eu vou ficar só com oito Eu acho que é o suficiente, né gente? Então ela comprou três cores Ela comprou a cor 01 A cor 02 E a cor 08, tá? Em breve vai ter resenha E pra finalizar, gente Eu fiquei com uma base pra mim da Mary Kay Que é a base bege 7 Eu tenho essa daqui Que é a base bege 6 Ela é muito boa Eu tô até pensando em fazer, gente Um vídeo Porque eu tenho um vídeo aqui Aplicando a base corretivo E o pó da Mary Kay Mas eu tô pensando em fazer um vídeo Só aplicando a base da Mary Kay Pra vocês verem como que ela é muito boa Como ela é tudo de bom Como ela é maravilhosa Então eu comprei a bege 7 Agora Porque a bege 6 Ela fica um pouquinho Mais clara pra minha pele Sabe? Porque eu testando a bege 7 Eu consegui ver essa diferença Então eu acabei ficando com a bege 7 Dessa vez E eu gostei muito, muito, muito Da base Assim, um produtinho Que eu não quero mais deixar de ter Sabe? Tô apaixonada Então é isso, gente São todos esses meus produtinhos Essas minhas últimas comprinhas Eu sei que vocês adoram vídeos de comprinhas Eu sei que vocês adoram conferir O que tem de legal por aqui Espero muito que vocês tenham gostado de conferir Porque eu adoro compartilhar Minhas diquinhas com vocês Se você gostou do vídeo Clica em gostei aqui embaixo Pra eu ajudar na divulgação Quanto mais você curte Mais o YouTube divulga E mais pessoas vão ter acesso ao meu vídeo Então eu peço muito, muito, muito A você, amiga Se você gostou do vídeo Clica aqui embaixo pra me ajudar Tá bom? Se inscreve no meu canal Convida suas amigas pra conhecer meu canal Pra eu poder estar sempre por dentro aí Dicas legais De produtinhos assim Que eu tenho usado Tá bom? Comentem aqui embaixo Quais são os produtinhos Que vocês querem ver Resenha primeiro Que aí conforme vocês forem pedindo Eu já vou saber qual vídeo Eu vou liberando primeiro pra vocês Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Porque como sempre Eu preparei com muito carinho Tá bom? Um beijo E até o próximo Tá bom, pessoal? Tchau, tchau